Olá minha galerinha aqui do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje pessoal eu vou estar trazendo para vocês a colheta de maracujá pessoal, olha deixa eu mostrar aqui para vocês, colheta de maracujá, então rode a vinheta e vem ver nosso vídeo E aí minha galerinha, como eu falei para vocês pessoal, hoje eu vou estar aqui colhendo maracujá o videozinho vai ser curto, tá bom? Porque eu estou trabalhando aqui, mas eu estou gravando aqui só para registrar vocês, olha o tamanho aí dos maracujá, a gente já apanhou bastante lá no final tem uma caixa, com bastante maracujá, então aqui a gente já está na roça, né? E já colhei quase uma caixa, ontem a gente colheu 16 caixas, e olha aí pessoal como é lindo para apanhar as maracujá, olha aí, a gente vai colocando no baldo pessoal, tá vendo? Vai juntando, depois a gente vai colocar na caixa, né? Olha aí o companheirão de sempre, né pessoal? Ali na frente, não deixa de estar mais agente, né? E estamos aqui na luta, a gente tem que terminar a carreira todinha pessoal, olha o tamanho desse maracujá pessoal ó, depois eu vou limpar ele quando eu for passar para a caixa Tá todos os dois mais eu hoje aqui, ó Aqui pessoal, o maracujá, ó Olha aí, ó Depois eu vou limpar eles tudinho Aí vai colocando no baldo aqui pessoal, ó O baldo já encheu Agora eu vou deixar lá na caixa Olha aí pessoal, cheguei aqui, ó Já coloquei na caixa, né? Vou voltar novamente Para colher mais Olha lá outra caixa pessoal, ó Tá vendo? Minha esposa colheu E é isso aí pessoal É, o trabalho, né? Ele dignifica o homem Eu quando não estou nas acerolas Eu estou aqui nos maracujá Quando não estou nos maracujá Estou com as minhas life E olha aí pessoal A roça é grande, viu? Aqui só é uma carreira Deixa eu ver se eu consigo mostrar Que a gente já está no meio da roça Olha lá pessoal, ó Que coisa mais linda, ó Tá vendo, ó Isso tudo é a roça de maracujá pessoal Que a gente está trabalhando As florzinhas aí tudo, ó Para colocar de novo, ó Olha quanto maracujá pessoal, ó Olha aí, ó Daqui uns cinco dias Até cair novamente Para a gente vir colher Olha aí, ó Quantos maracujá pessoal Olha aí, ó Agora eu vou finalizar a carreira, né? Que eu estou colhendo E é para mim deixar lá Lá na frente Pronto, ó mais maracujá aqui no chão pessoal, ó Eu já vou terminar de colher aqui Bom pessoal O trabalhozinho de hoje é esse Quem caiu aqui de paraquedas, né? Que gosta de conteúdo aqui de roça Se inscreve no canal Compartilha Deixa o like Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E aí